Música 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 Amém. Dungane, amana, achagura jukudungana, dugu tlale Jimakune, jimakune, simuye ya, dugu tlale Hadungane, adungangu, hadungayangu, dugu tlale Kiesu madite boni nari, ura dumbana, dugu beti nye blo Jimakusa, jimakune, dugu tlale Aditha loni na ilale, frefina loni na ilam Aita poloni na ye, buruki na loni na ye Aita poloni na ye, aite pene loni na ye Aita poloni na ye, abakura jukudungana, dugu tlale Aita poloni na ye, nisiya di glole, ura dugu wana Kiesu madite boni nari, ura dumbana, dugu tlale Hadungane, amana, boni nana, dugu beti nye Jimakun, ekombiba, ekombibale, momo frasova Yaya sila nebimale, nangama, baba duba jabi Nibeteke la fasunya dindi, nebeko mama bonina Jina polengra moi, bako jila Simo yaya dugu tlale Epe mafune jibi, mamarene, nangama duba jabi Kade batungra, mamare, baba, nangkida kona bononi Eduni sumate flani Eja mangga madu, dungkoni na, ulungkama dungkoni na Eja ikini bila, fane malu vele Fane jamfate, kebago nongfakala, air kebago nongfakala Sia kalunola, ibalenya limfi, mamatuluge Mbalu ya koma, adangkama Eta bergabli, iba ye yang Epa jamfate, fane karia jila lakumamana Eja ikini labarabole, fane mali selanandone na Iwulupano, fane karia sige Amake jamfala Iwulupano, fane karia sige dunggele Amake huyafolamfa Iwulupano, sige minge fane karia Eja ikini labarabole, mene ya lendo di, nangamadu vajabi Eta bergabla, nyara jibi ye yang Si la kamrena, iwusupano, aligema Iwulupano, fane karia sige dunggele Kulonkone akran nene Nebe nangamadu vajabi Bili si srodo, di nate pola beye Odu poli mfaye, papa wula kombo Eta somado, krotetikita konobo Kwenye silana somakavrenya Eta mrofaka posido tenya na pebolo Eta nesu da kramomata, nangamam Eta nesu da kramomata, nangamadu vajabi Yaya nike bakorote kileli Papa so makabrenu kutama, sumu ni indwai ni Imae, ambe alafuka alaburika blamba Yaya alaburakura no, niyata kadisi tenale mafukita dunyano Dangamadu, mungelila, ulonkama, mungelila, suronkama, mungelila Feklau, eki mafukita dunyana Vemmietro popenda faintere Denkriyan faintere Kwe mw silanTsokay Kwe mw silanTsokay Yaya silan kinyoigila, kwenye lipo Kwe mw silan Kwe mwe a politi ldo, kwenye lipo Kwe mw silan 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 Todos os outros pais Poder mesmo Eu não odeio Porque eles fizeram madeira Eles não cabem Nem os falhar Agora eles fizeram Bor królos Sor stranger Coraz 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 Mas Cenho Que éapi Que é queimでしょう Parabar rebound Por causa Todos os mausriens Aí rez Ah! A gente não vê como como eu o povo, mas que é como eu o povo. O povo aceita niente. O povo aceita tira na minha fila em casa! Não me lembra, o povo sabe como eu uma vinha! Nessa é uma pessoa com uma pessoa com uma briga. O povo aceita tira a minha fila aqui. Você tem que serão bonita! Que isso pode ser utileza! O meu bem, vocês devem ser juntos. Comente para a virada de Titã. Não pode dar isso. Porque você não quer fazer isso. Eu não tenho vontade de fazer isso. Porque a gente tem que falar. Quando eu quero fazer isso. Tem que se referir agora. Nessa sombra. Quando você olha o Malu 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 parecemós. Bem, você deve ter essa sombra o Malu? Não pode ser aqui pelo que você tem aí. Essa é a minha vida. Não me entram. Fiquei com isso. É isso aí. Não me deixe ver como pegue a terra a terra, mas ela faça. Ela não está prendendo Monkey. Ela não está comem. Não teุ. E não se tem que se virar. Viva o filho da vida. Vocês são os animais. Ah! 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 O Kiko, o que é o que começa a fazer? Ele tem que fazer o teu mente. Ele tem que fazer o teu mente. Ele tem que fazer o teu mente. Ele tem que fazer isso aí. Ele tem que falar o teu mente agora. Ele tem que fazer o teu mente. Um dos termos queoisei. Nós estamos falando sobre ele. Nós estamos falando sobre ele. Nós estamos falando sobre ele. Ele é o meu coração, mas é uma coisa que nos famílias, você está com o nome dele. E aí aqui é fica como um até eu veste discutir as ws fomos não é não Acesse Halfos um a o O que é isso? O que você quer dizer de Deus? Não, 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 não. Elesreram a os menos. a na ontem na 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 O que não fica na fronteira pessoal? O que é certo? Isso é dito no meio da sua água. Não se passam. Só não se passam. Nós decimos que precisamos Pra dizer que não poderia ser Inscreva-se. É isso que temos o sábado. Como você quer? Não é isso? Não é? APor que isso vai ser tão presente nas outras pessoas e elas fanciam. haarame De cook. Já estão sentindo comigo vamos cobrir quando eles começiam. Quando alguém comenta ałęочку nós nos rec fails de preitorias. Quando a ormaior PRIMA, quando foria, porqueż não foi ela tem nada. É porque quando têm ternas pensippes- XL AS fechado, eu já o conheço. Mas a gente no caminho. Mandando aqui tê com a segurança. Aici a gente não tem que pode ser legal. Quê a a gente no limite? Que não é o caminho? Que não é o caminho? Agora, qualquer pessoa não tem o cuidado. A gente não tem como o problema isso? Bem, tudo esse é novo. Ah, tem que não é o caminho de casa, não quer dizer que não é o caminho. Certo mesmo. Sim, tentei. ... Conhece. Transcrição e Legendas por Quintena Que não conseguem mais isso! Se lembrasse o que vão se aposentar. Todos nós morrermos na pele pra ficar tudo bem? Por que eu não quero mais ouvir essa pele. Se lembra pra colocar isso em casa, lamando pra ficar tudo bem. Eles vão lá. Meu Deus! Seus adversários e não ajudem! Seus monstros e fãs! Gostos! Seus monstros e não se apresenta. Seus monstros disponíveis no momento para fazer isso. Eu não entendo. E este momento você é um poder de crescer calma. Quando você quer comer isso, eu posso falar disso que eu não estou a dizer. Vamos ver que eu estava falando dos colegas aqui dos colegas de calma. Eu deixei um poder de crescer, mas pulir para que viva. E agora eu estarei que os bambins estão a ditado uma corridação. Dijá, aquele fornecimento. Dijá! 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 Dijá, ele vai. O velho! Eu não entendi o que a Paioli já tem deО! Mas isso é meu dia. Agora ele está em Tricol. Ele está no meu coração. Como eu quero dizer? Como eu quero dizer? Eu quero dizer que eu quero dizer. Meu amigo! Não é isso! Eu quero dizer que o café é muito bom. O café é muito bom. É que eu quero dizer, que a gente tem que se vê no café. Ela não tem que ficar aqui. Ela não tem que ficar aqui. A Marek da Vecera do Jично Porque a Marek do Joc Da Facera do Joc Dia da Facera do Joc Dia da Facera do Joc Quando a Ficera do Joc Quando a Fama do Joc Eu estava mais tarde A Marek da Judim Contra-luxa que o Pano Um grupo que tem muito forte, não foi seu lugar de Т. Que Deus te amas não querida, que Deus te amas não querida. Não tenho ideia, que eu te amarei, não fui te amarei. Como eu estou aqui dentro de nós, si não quero me daria de Wood, se meueteria. E eu não quero te amar. Não vou te amar com nada. Se não quer dizer que você está aqui, eu soube que você está aqui. Se não for assim, mas você deve fazer um grande edença. Vocês não vão fazer isso? Porque a gente quer dizer a sua vida. Nosso trabalho não é difícil. Dimapun, Dimapun, Dimapunê, Duputa lalei Aita Uyayana, Lacita Uyayana, Duputa lalei Dimapunê, Dimapun, Soma Camarino, Duputa lalei Aita Fochedinha, Tchela Dinesho, Vinhana Aita Fochedinha, Amba Tingresho, Vinhana Aita Fochedinha, Frecrayaya, Horanungaya, Duputa lalei Dimapunê, Dimapun, Soma Camarino, Duputa lalei Aita Fochedinha, Tchela Dinesho, Vinhana Aita Fochedinha, Ava Sigiri, Vinhana Amakunê, Amakun, Yaya Sita Uyala, Duputa lalei Dimapunê, Dimapun, Soma Camarino, Duputa lalei Dimapunê, Dimapun, Sita Uyala, Duputa lalei Dimapunê, Dimapun, Yaya Sita Uyala, Duputa lalei Dimapunê, Dimapunê, Duputa lalei Dimapunê, Dimapunê, Soma Camarino, Duputa lalei Dimapunê, 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 Soma Camarino, Duputa lalei Dimapunê, 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 Duputa lalei Dimapunê, 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 Soma Camarino, Duputa lalei Simbo, ia, ia, tugu, talale Simbo, ia, ia, tugu, talale